ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Travesti é morta com vários tiros em possível acerto de contas na zona oeste de Manaus. Venezuelano é suspeito de estuprar menina de 16 anos na zona leste da capital. Manaus começa o dia mais uma vez encoberto por fumaça de queimadas na região metropolitana. Em Parintins, universitários fazem protesto por demora na liberação da casa do estudante do município. Feriado movimenta o centro de compras da cidade. Nas principais saídas da capital, muita gente na volta depois do feriado prolongado. E ainda, a luta contra o preconceito racial e a comemoração neste feriado da consciência negra. O Jornal em Tempo de hoje já está no ar. Boa tarde. Uma travesti foi executada com vários tiros na zona oeste da capital. O crime foi durante um aniversário e a polícia acredita em acerto de contas. No velório do vendedor de churrascos, a dor da mãe. Eu me entrego na mão de Deus quem fez isso com ele, entendeu? Porque Deus sabe todas as coisas. E ele só tinha 31 anos, já tinha muita coisa pela frente, né? A travesti Gabriel Torres tinha 31 anos. O corpo dele foi velado na mesma rua onde o crime aconteceu, no Vila da Prata, zona oeste da capital. Na hora do crime, a vítima estava sentada em uma mesa. A rua estava fechada. Acontecia um aniversário. Os criminosos chegaram em uma motocicleta. O garupa desceu do veículo e foi na mesa onde estava a vítima e atirou várias vezes. Três tiros atingiram o vendedor de churrasco. Os disparos acertaram peito, braço e mão de Gabriel. Ele foi socorrido por populares e levado ao hospital, onde morreu minutos depois. Na fuga, os bandidos ainda mataram um cachorro, que avançou contra eles. A polícia civil investiga o caso. A gente aconselha nossos filhos, né? Não ir para o lado do mal, mas se fosse do jeito que as mães quisessem, não ia acontecer nada, né? Um venezuelano foi preso em flagrante e suspeito de estuprar uma adolescente de 16 anos. O crime foi na zona leste da capital. Os detalhes com a repórter Patrícia de Paula. Gabriela, o venezuelano tem 23 anos e conheceu a adolescente há duas semanas numa igreja. Ele convidou a moça e a levou para a casa dele, no bairro Puraquequara, na zona leste da capital. Chegando lá, os vizinhos que passavam ao redor desta casa ouviram os gritos da moça pedindo socorro. entraram e resgataram a moça. Ele foi preso em flagrante e foi levado para a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente que fica ali na zona centro-oeste da capital. Ele agora à tarde foi para a audiência de custódia e está à disposição da justiça. A adolescente fez o exame de corpo e delito e constatou o crime de estupro. Volto com você no estúdio, Gabriela. Obrigada, Patrícia. Olha, universitários da Universidade Federal do Amazonas de Parintins protestaram por causa da demora na entrega da casa do estudante do município. O local já está pronto há dois anos. Nossa casa, nossa luta. Nos cartazes, os alunos faziam o protesto. Eles denunciavam o abandono da casa do estudante. O local foi inaugurado em 2016 e até hoje não foi liberado. A Raíssa disse que precisa da caridade para poder permanecer no município e não se prejudicar nos estudos. Muitos alunos estão morando de favor na casa dos outros, sofrendo violências psicológicas, violências morais. Muitos estão na ocupação do Pascoal Alage, também em condições precárias. Isso implica na estadia do aluno na universidade. E pode ocorrer até fazendo com que esse aluno possa voltar para a sua cidade, causando a evasão na universidade. A casa do estudante da Universidade Federal do Amazonas, em Parintins, é um complexo de dois prédios com quatro andares e poderia abrigar 144 acadêmicos. Já estão selecionados 114. O complexo é estruturado com amplos apartamentos, dotado de cozinha, lavanderia, área livre e espaço para construção de uma quadra. A diretoria da UFAM em Parintins informou aos acadêmicos que a casa do estudante ainda não foi liberada pela construtora porque falta terminar o muro e comprar os aparelhos de ar refrigerado. Os alunos estranharam a justificativa porque o imóvel já foi inaugurado. Os estudantes disseram que só vão deixar o local depois de ter uma resposta do reitor Silvio Pulga. Parte deles está nos corredores e outra parte permanece na área livre. Hoje à noite, vai ser realizada uma mesa redonda com professores da UFAM e convidados, além de atividades com artistas da terra. Mais de 30 quilos de drogas foram apreendidos em duas zonas da capital. Quatro pessoas foram presas em flagrante. Os 21 quilos de drogas estavam em uma casa em construção na zona sul da capital. A polícia descobriu o local depois de uma denúncia anônima. Feito a revista no imóvel, foi encontrado um revólver calibre .38 com seis munições. E na parte superior foi feita a abordagem do nacional Ricardo Patrese. Com o mesmo aí, foi encontrado 21 tabletes de substâncias torpecentes e mais uma espingarda calibre .12. O material apreendido estava dividido entre maconha do tipo skunk e cocaína. Ricardo Amorim dos Santos, de 38 anos, e Ricardo Patrese do Nascimento da Silva, de 31, foram presos em flagrante. A polícia também encontrou duas armas de fogo, munições e dinheiro. O caso foi registrado nesta delegacia. Já na zona leste da cidade, outra dupla foi surpreendida pela polícia. Foi durante a madrugada. 15 quilos de maconha estavam com eles no coroado. A polícia fazia o patrulhamento aqui no Beco Santa Rita quando se deparou com um rapaz em uma motocicleta, que supostamente seria o entregador de pizza. Ao abordá-lo, os militares encontraram dentro do bagageiro da motocicleta a quantidade de 15 tabletes de skunk. Ele foi preso em flagrante e levado até a delegacia. É porque eles acham que, por estarem caracterizados, tanto a moto, quanto aquela bagagem de traseiro ali, eles acham que não vão ser abordados, porque vão ser tratados como trabalhadores. Não, a abordagem é para todos. Fica até a recomendação aqui, todo mundo está possível ser abordado, se estiver infundado suspeito. Ao ser preso, Gabriel Vitor Aguiar de Oliveira, de 19 anos, revelou a quem iria fazer a entrega do entorpecente. Foi quando os militares conseguiram deter Jaqueline Godói dos Santos, de 30 anos, presidiária do Semiaberto. Ela usava uma tornozeleira eletrônica. A dupla foi indiciada por tráfico de drogas e associação. Com as apreensões de hoje, 36 quilos de drogas saíram de circulação na cidade. Daqui a pouco, mais uma vez, a capital começa o dia encoberta por fumaça, por conta das queimadas na região metropolitana. É daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto